Aplausos Paulistinha, adeus, que eu vou Cumprir assim a que eu mereci Quando o sol despontar no horizonte Já estarei bem longe daqui Vou-me embora de madrugadinha Já ensinei meu cavalo alazão Porque eu sei que ela não será minha Ai, Paulistinha do meu coração Paulistinha, adeus, eu vou Cumprir assim a que eu mereci Quando o sol despontar no horizonte Já estarei bem longe daqui Adeus povo, adeus terra paulista Plantação de café e algodão Vou-me embora de madrugadinha Vou-me embora de madrugadinha Eu vou-me embora de madrugadinha Eu vou-me embora de madrugadinha